A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, agora eu pausei, compartilhei o meu armadilho e o Big Bang Agora, eu tiro aqui 사 Вас, você... Cadê o outro? O outro foi para lá Ah, não mostra aí que é o lugar dele Aqui ó, vem aqui. Eu vim, eu vim aqui, só que, tipo, eu, eu não era pra vim desse lugar, sabe? É porque eu tava indo pra outro lugar, mas eu tava indo na lua. Eu tava ali numa lua, tinha que ter uma lua. Sabe o que aconteceu? Não tem aquelas partículas? Sei lá, pedras? Aquelas pedras grandonas? Então, uma coisa que eu tinha batido aqui no foguete, aí ele caiu pro outro lado. E é esse lugar aqui. Cadê seu foguete? Esse foguete tá ali. Ah, esse foguete tá ali. Vamos lá ver, ela tem armadura. Só que não pode sair aqui, só. Tem que colocar armadura, vai. Sabe que eu vou lá e vou descobrir pra vocês, né? Então, e essa errada aqui? É, queita aqui. Eu vou lá, como eu vou avisar. É, que eu vou regards aalletes. É, eu vou aqui. Tá lá, então já levou o seu Instagram. Eu vou ir ilegir pra mim, então eu vou tocar. É? Não, é isso aí! É? ainda bem que na hora que eu sei que tem a madura aqui tá, vou trocar com você dá pra ele, dá pra ele lá mas você tá conseguindo respirar né direita não, ele foi lá com a amadura dele, bora nossa, eu fiquei engraçado com esse macacão e o papacete tá, vai lá fora, vai lá fora, não sei se você conseguiu respirar de boa tá, vai lá fora, vai lá fora pode deixar sua amadura, né, perto de você mas vai que eu faço, vai que eu faço eu vou apurar a mão e eu fingi que eu tenho que ir pra ele eu vou apurar a mão e eu fingi que eu tenho que ir pra ele eu vou apurar a mão e eu fico que eu tenho que ir pra ele tá pronto, tá, tô, tá, tô eu acho que eu sonhei, velho eu acho que eu sonhei eu falei, para É isso aí. 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 Agora eu vou editar. Tá. Aí você fica quietinho um pouquinho, então eu vou editar? Sim, eu tô continuando gravando aqui. Ficou bom, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou deixar o canal dele na descrição. É isso aí. 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 É isso aí.